Neste domingo último, 4 de agosto, passaram-se 75 anos que Anne Frank e sua família e mais quatro pessoas foram encontrados e presos por funcionários do partido nazista, num anexo até então secreto, nos fundos da fábrica em que o pai de Anne trabalhava, localizado na rua Prinzengracht, em Amsterdã, na Holanda, onde ela escreveu o seu famoso diário. O diário de Anne Frank continua sendo um dos livros mais lidos em todo o mundo. Ela começou a escrevê-lo aos 13 anos e conta o cotidiano de viver escondida na esperança de não ser descoberta e morta pelos nazistas. O livro só foi publicado porque seu pai sobreviveu ao holocausto e foi traduzido em 70 idiomas, teve direito a um filme, produzido em 1959, que recebeu três Oscars. Em 1960, o esconderijo da família Frank, em Amsterdã, se transformou no Museu Casa de Anne Frank. Anne Frank morreu de tifo no campo de concentração de Bergen-Belsen, provavelmente em 12 de março de 1945, menos de dois meses da rendição dos nazistas na Europa.